O que eu tenho do Gonzalo Plata vai contrário a todos, mais uma vez, mas nós estamos aqui para levar a informação. Não quero contrário a favor de ninguém, nem nada, nem de nada. Perguntei sobre as últimas atualizações que dão conta de uma possível nova proposta com aumento dos valores pelo jogador Gonzalo Plata. Resposta. Quem aumentou foram eles, o Alçade e o empresário. Negociação no status chance 0,01. Para não dizer que tchau, acabou, sem chance nenhuma. Entendeu? O que foi me dito é, quem aumentou foram eles, não fomos nós. E o status é bem... Porque eu sempre pergunto, o status mudou o status? O status de negociando para... Olhando, observando para negociando, para proposta na mesa, para assinatura, como é que está o status da negociação? E uma das pessoas me disse 0,01. Ele não quis dizer que acabou. Entendeu? Mas assim... Né? Acho que é um... Para quem quer um banho de água fria na negociação do Gonzalo Plata. pelo menos é o que me foi dito. É o que eu quero? Não sei, né? Estou trazendo a informação que me foi passada e eu informei. Alguns grandes sites informaram de um novo aporte pelo jogador, de um aumento da proposta. E eu fui buscar exatamente assim, ó. A minha pergunta foi algum status alterado na mudança de Arce, Gonzalo, Michael, Coelhar. Eles aumentaram. A gente teve uma conversa até mediária depois. Eles aumentaram a negociação. E a chance é de 0,01. Para não dizer encerrada. Estou eu cá, mais uma vez, indo contrário aos grandes portais. O GE deu, a Itatiaia deu que estava negociando. Certo? Certo?